As necessidades do mundo que levam a um pensar diferente sobre a relação entre a produção e a natureza levam a um olhar diferente sobre o potencial do Brasil nessa nova economia. Se a natureza faz parte da economia, muda o que tem valor, muda toda a noção básica do que é a economia, a teoria do valor, e se você olha a natureza como valor econômico e a criação, a economia como parte da natureza, começam a aparecer coisas como essa aqui. Isso aqui é um mapa, que é um do meu último livro, que se chama Brasil, o Paraíso Restaurável. Esse mapa mostra o quê? Cada centímetro quadrado que está aqui não é um quilômetro quadrado, é quanto a natureza produz. Então, a natureza no Brasil produz muito mais do que a área territorial do Brasil. Aqui se produz vida. Sol, água e ar e terra produzem muita vida, produzem muita coisa. Isso não tinha valor, então era gigante pela própria natureza. Agora tem valor. A economia se faz a partir disso. É esta transformação imensamente favorável ao Brasil que precisa ser entendido. O Brasil tem uma oportunidade secular ou milenar de se transformar em uma grande economia a partir do bom uso do que a natureza produz, que é o que está acontecendo no mundo todo. A humanidade não pode mais viver jogando plácea com a vontade e matando vida e arrancando coisas e produzindo lixo. Porque aí é um ciclo de produção de lixo acima da capacidade da natureza. Bom, ao perceber isso, o homem é um ser que tem inteligência, começou a criar alternativas. E hoje existem alternativas de produção que vão criar uma economia que não é mais aquela que vem desde o neolítico, de produção à base do fogo e do lixo. O Brasil já está mais perto de uma economia de carbono neutro que qualquer outra por razões históricas, porque a gente aproveitou que a natureza produzia e o que tinha. Então, no mundo inteiro, a despesa de energia é 80% fóssil, 20% outras energias. No Brasil é 45 renováveis e 55 fósseis. O balanço energético do Brasil já está muito mais próximo do carbono neutro do que qualquer outra na nação. E o progresso na direção do carbono neutro se faz basicamente no Brasil plantando árvores e mantendo florestas. A Amazônia é nossa e o uso econômico da Amazônia para gerar riqueza tem a ver com o resto do mundo. Então, para a Amazônia funcionar como geradora de riqueza para o Brasil e para os brasileiros é se ligar ao problema global de clima. Por quê? Porque isso nos é favorável. Tem dinheiro para fazer isso. Então, é transformar o que hoje não é atividade econômica em atividade econômica. O dinheiro virá parte do Brasil, mas grandemente de fora, porque quem precisa pagar para fixar carbono são os produtores que estão com problema de emissão em excesso. Então, o interesse nacional no Brasil é plantar árvores na Amazônia e no Brasil inteiro. Esta vai ser a atividade econômica que vai gerar emprego e renda para os brasileiros. E essa atividade econômica só será atividade econômica se tiver encaixada numa coisa global, numa situação global de recuperação e de economia de carbono neutro no planeta inteiro. A ideia de que não deixar a Amazônia intacta, não é deixar a Amazônia intacta, é transformar a Amazônia natural em economia. Esse é o interesse nacional. Deixar a Amazônia intacta é uma imbecilidade nacionalista. A discussão ideológica no Brasil é fortemente em 1970. O Estado no Brasil está bem montado para resolver os problemas econômicos de 1970, mas é extremamente montado para dar futuro em 2050 para o Brasil. Nos 300 anos de atividade econômica, ditos colônia, se fez no Brasil uma economia que era do tamanho dos Estados Unidos em 1800. Exportava a mesma coisa, a mesma população produtiva, mais ou menos a mesma distribuição de produção, toda ela em arranjos escravistas. Isso em 1800. Em 1890, ao fim do Império, a economia dos Estados Unidos era 15 vezes maior que a do Brasil. Então o Brasil perdeu, entre 1800 e 1890, perdeu o bom da história. O crescimento da economia durante o Império, em 1820 e 1890, foi zero, ou melhor, 4% de 70 anos, que é zero. Então, medido pelo tamanho da economia e pelo que aconteceu aqui, o Império foi um desastre econômico. Por quê? Porque o Brasil ficou parado, mas o mundo andou. Muito bem. Se você pega o período inicial da República, 1890, 1970, a economia do Brasil é a economia que mais cresce no mundo. Na década de 70, quando começou a globalização, tem dois eventos similares no começo da década de 1970. O Mao Tse-Tung, tirou uma fotografia com o Richard Nixon, Mao Tse-Tung, ditador comunista da China, Nixon, presidente dos Estados Unidos, e anuncia que a China vai entrar no mundo global, vai se ligar à produção capitalista de algum jeito, vai permitir fábrica, empresas, etc. e nós vamos transformar a China. No mesmo momento, o Brasil anuncia um segundo PND, um plano de desenvolvimento, que nós vamos acabar com as importações, sair do mundo global, o Brasil vai ser uma autarquia produtiva. Neste momento, o PIB do Brasil era maior do que o PIB da China. O PIB é absoluto, não é per capita, não. Quer dizer, o valor da produção do Brasil era maior do que o da China. Então, aí o Brasil cometeu um erro semelhante ao do império, quer dizer, negar o mundo global. O resultado está colhido 50 anos depois. A China é a segunda economia do mundo, poderia ter sido o Brasil se fosse bem feita as coisas. Mas o Brasil é a décima primeira, décima segunda e caindo. Então, as opções históricas existem em economia. E o Brasil pode fazer as suas opções. Fez as suas opções. Fez as suas opções no império, fez as suas opções na república. Os resultados são diferentes dependendo da opção que você faça. O Brasil está à frente agora a uma oportunidade única de ser a grande nação mundial, a líder da economia de carbono neutro.